Um novo vídeo divulgado por Outro Ângulo mostra mais detalhes daquela confusão que eu mostrei pra você no Alerta entre um funcionário de um frigorífico e também um policial militar, isso na quarta-feira, dia 26. Olha só, vou falar pra você, esse policial militar estava à Paisana e o entregador de frigorífico que estava ali fazendo aquela entrega. Teve uma discussão, teve aquele furdunço e acabou tendo disparo de arma de fogo, Juliana Zoite. Pois é, a gente está trazendo esse assunto aqui de novo porque a gente conseguiu essas novas imagens que estão também circulando nas redes sociais de um outro ângulo dessa situação, um momento em que o funcionário ali se aproxima do carro e logo em seguida sai correndo devido aos disparos. O policial militar está dentro do carro, ele sai de trás ali do caminhão, ele sai da vaga e aí os dois se encontram ali nesse local. Nesse momento, segundo o registro da ocorrência, o militar deu três disparos contra o entregador que sai correndo. O entregador, ele estaria com uma faca na mão e esse seria o motivo dos disparos. O policial militar, Luiz Mar, ele responde por lesão corporal e o entregador por homicídio tentado. O entregador, ele recebeu voz de prisão e está internado no hospital de pronto-socorro em Juiz de Fora porque ele passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é estável e ele não corre o risco de morrer. Segundo a última atualização da Secretaria de Saúde, o policial militar foi ouvido pelo policial civil delegado da Polícia Civil que estava de plantão e foi liberado. A Polícia Civil especializada em homicídios, ela apura esse caso. A gente lembra também que de acordo com o registro da ocorrência, o motivo dessa briga seria por conta de uma vaga. O entregador, ele teria descido do caminhão para guardar o espaço para o caminhão estacionar porque faria uma entrega em um açougue logo ali em frente. E antes desse caminhão fazer a volta para parar, o policial militar que não estava em serviço, ele teria estacionado o carro perto desta vaga. E aí começou o atrito entre os dois. Os dois teriam se estranhado e aí, de acordo com o registro da ocorrência, o entregador teria feito essa ameaça ao policial. Esse caso está sendo investigado, Luiz Mar. Tá certo, Juliana. Muito obrigado pelas informações. A gente mostrou para você de um ângulo, estava ali atrás do caminhão, não dava para você ver exatamente como que foi a situação da discussão entre os dois. Agora a gente traz a atualização do caso mostrando o outro lado do caminhão em que a gente consegue ver também o carro se aproximando, a vítima chegando ali próximo ao carro e depois os disparos sendo realizados pelo policial militar, a paisana. Obrigado, Juliana.